Bom, aqui tá a combinha, olha aí ó, daqui a pouco a gente vai carregar ela com vários fardinhos, olha aí a combinha, tá baixinha, né? Vai ficar mais baixa ainda quando carregar, né? Mas vamos que vamos! Aí pessoal, chegou aqui ó, vamos carregar agora, dá só uma olhada como é que tá aqui ó, olha só, olha aí, viu? Ó, bora carregar, ó galera ó, metade, um carrinho e meio, tem mais dois carrinhos, olha como ficou aqui Olha só, que mundo de água, vamos passar madeirinha pra continuar. Bom galera, nem sei que hora que é, agora, mas deve ser umas oito e pouca, a gente tá aqui no Açai, no Marginal Pinheiros, olha como ficou aqui a carga, 100 farginho de água que vai seguir lá pro Rio Grande do Sul. Deus abençoe cada um de vocês que doaram, muito obrigado, e agora, será que a gente vai conseguir chegar lá no local? Porque ó, ficou baixinho hein? Ficou pesado, mas vai que vai, vai dar tudo certo, se Deus nosso Senhor quiser. Bora lá, olha aí, Deus abençoe cada um que doou. Abre, 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 abre. Bom galera, cheguei aqui, olha só, isso aqui tudo, essa aqui ó, foi tudo que eu trouxe agora na Kombi. Agora já tá aqui, junta tudo com isso aqui ó, olha só, amanhã o pessoal vai carregar, amanhã ou sexta vai carregar pra levar lá pra igreja, e da igreja segue pro Rio Grande do Sul. Olha só, quanta água. Obrigado a todos que doaram, e quem quiser doar ainda, pode doar, porque sexta-feira vou fazer um novo carregamento pra trazer pra cá, na Kombi Antilense. A turma toda tá aqui, que ajudou no descarrego do carro, e bora, bora, bora ajudar quem precisa. Cheguei em casa pessoal, graças a Deus as doações já foram entregues, agora é só a gente aguardar o envio lá pra igreja, e da igreja seguir lá pro Rio Grande do Sul. Obrigado a todos que doaram, todos mesmo que doaram, graças a Deus deu bastante, bastante fardinho de água, e as doações continuam. Sexta-feira tem mais, e aí eu volto mostrar pra vocês aqui, essa missão nossa, pra ajudar nossos amigos lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Bom galera, é o segundo dia de arrecadação, mais uma carga completa, olha aí, tem aproximadamente mil quilos aqui, na Kombi Antilense, vamos que vamos, olha aí, bora. Ó pessoal, só pra vocês saberem, e ficarem cientes aí, aonde tá sendo investido o dinheiro que vocês doaram, tá aqui ó, o caminhão chegou, que vai levar as encomendas. Pra o Rio Grande do Sul, ali ó, tem até o símbolo da garagem do Tio Davis ali ó, tá aqui ó, água aqui, água aqui, água na Kombi do Tio Davis, isso aqui, aí, tá aqui, e bora pro Rio Grande do Sul. É, e a turma chegou aí ó, agora fica aqui na corrente, vamos, vamos, parou por quê? Vem, vem, chegou mais um carro, olha. O caminhão ali já tá carregado, olha o motorista do caminhão aí. O motorista roda-presa, hein? Olha a situação aqui na escola. Olha. Vai em cima, foi errado. Vai pra cima. Bom galera, hoje o dia é ajudar aqui a turma do condomínio a fazer as doações, carreguei a combinha, olha aí ó, todas as doações que a turma toda mandou, tá tudo aqui dentro, água, mantimento, ação, tem de tudo aqui turma. E agora a gente vai lá pro aeroporto de Congonhas, que segue essa doação lá pro Rio Grande do Sul. A gente chegou aqui na área de desembarque das mercadorias, olha ali quanta mercadoria tem, olha só quantas doações estão chegando. A combinha tá aqui, pronta pra descarregar. E eu vim junto com esse carro aqui, que é vizinho nosso lá também, ó, carregado. Olha, a gente tá aqui no aeroporto de Congonhas, olha só quanta doação tem aqui. Deus abençoe cada um que doou e vamos continuar doando. Olha só a quantidade de caminhão que tá vindo fazer a doação. A combinha tá ali, a gente tá aqui no embarque de cargas, com bastante carro aqui. Graças a Deus as doações estão chegando, agora é só fazer essas doações chegarem lá em Porto Alegre. É turma, as doações não param. Parei aqui na casa do amigo, pra pegar mais doação, agora a doação de roupa, brinquedos, tem uns tapetes interativos aqui pras crianças poderem brincar, se divertir, tem uns bonecas também. Tem bastante coisa, tem bastante doação, ele foi buscar mais e a gente segue aí no dia recolhendo as doações. Obrigado a todos aí que estão participando. Bom galera, seguimos aí na luta, passei aqui numa denga perto de casa, tava num preço bom a água, consegui comprar um pouco. Tá aqui ó, bastante água, doação ali dentro do carro e vamos que vamos. Bom, boa noite pessoal, ó, quem quiser fazer doação, a Kombi tá aqui no quarto andar, essa janela aqui da Kombi sempre fica aberta, a única coisa que eu faço é fechar a cortina aqui assim ó, se você quiser doar, é só você vir aqui, forrar a cortina aqui pro lado aqui ó, e pode jogar aqui dentro aqui a sua doação. Jogar é a maneira de dizer né, colocar aqui dentro aqui a doação, que eu vou levar lá pro ponto de envio lá pro Rio Grande do Sul, tá bom? Fala galera, beleza? Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que tem colaborado com as doações lá pro pessoal do Rio Grande do Sul, muito obrigado, agradeço de coração, eu tô fazendo o possível pra poder ajudar a todos que estão precisando lá, entregando as doações em locais que eu tenho certeza de que as doações vão chegar até lá no Rio Grande do Sul, e tem sido um trabalho muito bacana, muito gratificante, mostrar um pouquinho pra vocês o resultado do trabalho de hoje. Acabei de chegar com esse carro, lotado de doação, puxei a combinha aqui pra frente pra poder colocar as doações que eu acabei de receber, olha só como a Kombi já tá cheia, o bacana é que tá tendo brinquedos agora, doação pras crianças lá do Rio Grande do Sul, isso é importante também pra poder levar um pouquinho de conforto lá pra essas crianças né. Aqui, esse carro tá lotado, olha só como tá cheio, agora eu vou tirar tudo daqui, colocar na Kombi e amanhã continua o recebimento de doações. Muito obrigado a cada um de vocês que tem colaborado, muito obrigado mesmo. Acabei de esvaziar esse carro, tudo vazio, a Tamara vazio, só o brinquedo do meu filho aqui, mas olha que bonito, olha que graça de Deus né, a Kombi tá até baixinha né, mais do que já estava né, mas olha aí, todas as doações, bastante coisa pra gente levar agora, importantíssimo né, higiene feminina, produtos de limpeza, tem um monte de coisa, muito obrigado. E a partir de amanhã, eu vou começar a fazer as compras de quem fez a doação por Pix e deixar aqui meu muito obrigado mais uma vez. Agradecer o pessoal que fez a doação aí da água, muito obrigado. Agora, amanhã, amanhã tarde a Kombi segue pras doações tá, pra deixar lá na igreja que segue pra Rio Grande do Sul. Quem ainda tiver a doação, pode trazer aqui na Kombi. Rapaziada, vim fazer a última coleta de doações aqui no escritório, olha que bacana que tá a Kombi carregada de doação, turma. Dá uma olhada só como que tá carregada. Tá baixinho, porque agora carregou mesmo, tem mais aí de 1.500 quilos, certamente. Vamos ver aqui atrás aqui, olha. Olha, até aqui a parte de trás carregou muita água, ração, roupa, roupa feminina, roupa masculina, tem de tudo aqui, turma. Agradecer aí todas as doações, a confiança no nosso trabalho e agora segue lá pra sede pra gente poder fazer a distribuição e mandar pro Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, cheguei aqui no ponto de arrecadação, que a gente traz as doações. Aqui é a garagem, a oficina de preparação, é onde eu faço toda a manutenção da minha Kombi. A Kombi tá aqui já, descarregada. Chegou mais aqui, ó, carro pra descarregar. Hoje a gente tá num pedágio solidário, né? Todo mundo encosta aqui, faz sua doação, muito bacana. O pessoal tem trazido bastante doação. Ali, o pessoal descarregando já as doações que vão chegando. E aqui, tudo que já arrecadou hoje. Olha só quanta doação a gente já arrecadou hoje. Olha que bacana. Aqui as meninas estão fazendo trabalho de triagem, pra poder separar tudo bonitinho. Aqui dentro tem mais doação. Olha só. Aqui dentro tem mais água. Esses dias aqui tava repleto de água, que a gente já fez um pouco das entregas. O pessoal ainda trabalhando um pouquinho aqui. E olha só, turma. Que legal. Que gratificante, hein? Muito obrigado aí por todos que confiam no nosso trabalho. Agora a gente vai separar tudo, pra poder carregar o caminhão que segue lá pro Rio Grande do Sul. Obrigado a todos. Vamos lá. Vai, Calinho. Vai, Calinho. Vai, Calinho.